Amor de cozinhas no Hora Certa Shop Tour. Você vai comprar cozinhas, dormitórios, área de serviço, banheiro. O lugar é aqui. Vem aqui, traz a medida, traz a planta do apartamento novo. Vai ser aqui com ele imobiliado, pagando um preço de campeão em seis vezes sem juros. E detalhe, tá com pressa? Promoção em Todeskine. Assinou o projetinho final de 15 a 20 dias, corridos, está lá. Não é dia útil. Assinou o projetinho, 15 a 20 dias, está lá. Tá certo? Colocado na casa da pessoa. Exatamente. Se for Todeskine. Se for Todeskine. Qualquer produto de Todeskine, é se for Todeskine. Então vamos dar exemplo de dormitório da Todeskine. É, esse que está entrando no teu vídeo agora, Todeskine Moema, vamos deixar ele campeão no preço. 199 reais o metro quadrado colocado, a cada metro você tem direito a um componente. Pague esses dias sem juros. Bem, agora você pode ver que o armário embutido, está certo? Então 199 reais o metro quadrado colocado. E entra nesse prazo de entrega campeão, que eu garanto que ninguém tem esse prazo de entrega em São Paulo. 15 dias, corridos. Corridos. Exatamente. Colocada na sua casa. Exatamente. Contrato, assinado direitinho. Óbvio, isso vai tudo em pedido assinado, está certo? Legal. Agora, aqui ó, tem também cozinha da Todeskine. É, essa Todeskine Cristal, como você está vendo, cozinha realmente show de bola. Completinha, só não acompanha o granito e as cadeiras. Seis pagamentos de 259 reais, para você ter uma ideia que aqui você pode fazer, está certo? Então traz a medida. Vamos fazer o projetinho aqui, que isso vai ser de que você está fazendo sonhos. O projeto eles fazem aqui no computador para você na hora, certo? Exatamente, vamos fazer o que a gente acompanha com o radinho. Toda uma estrutura para você ficar 100% e 700%. Diz aonde? Você tem no Interlar Interlagos, Interlar de Ganduva, você tem no Large Center 3º Piso ao lado do Cinema e no Decor Center ali da Miguel Estefano. Liga para a central de atendimento, 50718734, mas vai lá, não fecha nunca, de domingo a domingo. Vem!